O terror dos modinhas Na frente vou seguir em frente Vou seguir o meu caminho Mercedão na quebrada, skank na mente Olha o neguinho sorrindo Agora que eu entrei nos meus progressos Você tá pedindo pra voltar Vai mercenária pois não se apega Senão vai se machucar Vai mercenária pois não se apega Senão vai se machucar Eu não sei porque você veio Com esses seus perrequinhos banais Mete marcha e tchau vai Agora eu tô tranquilo e calmo Com as gostosas das suas amigas Só me dá minha vida Eu não sei porque você veio Com esses seus perrequinhos banais Mete marcha e tchau vai Agora eu tô tranquilo e calmo Com as gostosas das suas amigas Só me dá minha vida Vivia dizendo que eu ia me afundar Nunca deu valor, você não sabe o que é amar Eu te dei amor, você nunca me dava bola Me desmerecia lá na porta da escola Daqui pra frente vou seguir em frente Vou seguir o meu caminho Mercedão na quebrada, skank na mente Olha o neguinho sorrindo Agora que eu entrei nos meus progressos Você tá pedindo pra voltar Vai mercenária pois não se apega Senão vai se machucar Vai mercenária pois não se apega Senão vai se machucar Eu não sei porque você veio Com esses seus perrequinhos banais Mete marcha e tchau vai Agora eu tô tranquilo e calmo Com as gostosas das suas amigas Só me dá minha vida Eu não sei porque você veio Com esses seus perrequinhos banais Mete marcha e tchau vai Agora eu tô tranquilo e calmo Com as gostosas das suas amigas Só me dá minha vida Eu não sei porque você veio Com esses seus perrequinhos banais Mete marcha e tchau vai Agora eu tô tranquilo e calmo